Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. A gente está aqui no Cinturi, hoje domingo. Eu vou dar uma chegadinha às margens do canal do Cinturi para dar uma olhada como estão as águas que descem aqui da barragem de Negrezo, na cidade de Salgueiro. Vamos dar uma olhada, ver como está o canal. A gente viu essa semana, ontem, em especial, tinha um carro aí nas ruas de Salgueiro, um carro de som, divulgando aí uma nota do Ministério sobre a barragem do Cinturi, pedindo que as pessoas não venham frequentar por conta da barragem estar fechada e também, segundo eles, a barragem está em fase de enchimento. E isso causaria risco para as pessoas. A gente está aqui no canal, a gente está observando que o canal está sem descer água. Então, para os amigos aí do Ceará que sempre estão aí se atualizando conosco, o canal está descendo água aí para a verdejante, para as barragens que vão aí para o estado do Ceará. Então, a gente vai dar mais uma caminhadinha, vamos conosco. A gente vai dar uma chegada, a gente está aqui embaixo do pontilhão. Estamos aqui embaixo do pontilhão da BR. E vou ali até as comportas para a gente dar uma olhada se está interrompido, se eles estão enchendo a barragem como está sendo aí divulgado em carro de som nas ruas de Salgueiro. Olha, isso aqui é o pontilhão da BR, então você aí que está sempre acompanhando o nosso trabalho, está sempre se atualizando conosco. Está sendo feita uma cerca, vocês têm acompanhado. Está sendo feita aí uma cerca pronta ali, olha o canal ali, praticamente aí não está descendo água. Vocês estão vendo ali. Olha a marca do canal. Então, está trabalhando aí com nível bastante baixo. Vamos conosco que eu vou mostrar a vocês agora. Esse eu mostro o outro lado aí da barragem. Como está, se está fechada para enchimento aí da barragem. Olha, a cerca já está sendo feita. Em toda a área da barragem é uma cerca grande. Deixa eu ver aqui. Segundo eles informaram, estaria enchendo a barragem para depois. Então, aí soltar, soltar a água para descer para o canal. É sinal de semana de carnaval. Se com certeza estaria muita gente por aqui, se fosse liberado como estava liberado recentemente. Mas, a gente vê aí, não tem movimento. A barragem está sendo vigiada. Agora, fechada para o público. O que a gente vê, infelizmente, é que a cidade de Salgueira ainda tem muito problema com falta d'água. Olha, como vocês estão vendo, bem pouca água está descendo. Então, a barragem continua do mesmo jeito que estava a semana anterior que a gente mostrou. É apenas descendo aí pouca água para o leito aí da barragem aqui na cidade de Salgueira, a barragem do Cinturi. Como vocês estão observando, a barragem, ela segue lá para trás. E aqui, descendo pouca água aqui direto das comportas aqui da barragem, na cidade de Salgueira. Cabo Joás, TV Vaqueira, mostrando como está esse, o canal da transposição do Rio São Francisco. Aqui na cidade de Salgueira, vocês estão vendo ali, o canal está muito baixo. E a gente mostrando. Um abraço aí para todos os nossos amigos aí do Ceará, para todos os nossos amigos aí que estão sempre acompanhando o trabalho. Cabo Joás, TV Vaqueira. Um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão. Se liga aqui.